Eleições de 2024, o Tribunal de Contas da União acatou um recurso da ex-prefeita de Bahia, Sara Cabral, do MDB. Com a decisão, ela está liberada para ser pré-candidata nas eleições deste ano. Sara havia sido condenada pelo próprio TCU em 2018 por supostas irregularidades em um convênio entre a Prefeitura de Bahia e o Ministério do Desenvolvimento Social e de Combate à Fome. Com isso, a ex-gestora ficaria inelegível até 2026. No entanto, ontem houve o julgamento do recurso impetrado pela defesa da pré-candidata. O relator substituto do TCU, o ministro Benjamin Zimler, reconheceu a prescrição punitiva da condenação, o que torna Sara Cabral elegível, podendo participar do pleito de 2024. E anota aí, ela é sim, pré-candidata a prefeita em Bahia pelo MDB. Vai concorrer aí com o Taciana Leitão, que é a esposa do deputado Filipe Leitão, que é do Republicanos, e que representa aí a continuidade da gestão de Luciene Fofinho, a prefeita lá de Bahia. Além de ser vital para Paraíba, o Açud São Gonçalo, que integra o eixo norte da transposição do Rio São Francisco, é considerado crucial para toda a região nordestina. Atualmente, ele apresenta uma lâmina de sangria de 15 centímetros. Isso representa 102,44% de sua capacidade total. Estou falando do volume de água do Açud Boqueirão. Olha ele como está. O Açud está liberando uma vazão de 1.699 litros de água por segundo, para atender a população local. O complexo da barragem de São Gonçalo abrange diversas culturas, incluindo coco, banana, arroz e pastagem para bovinos, com uma produção diária de 2.600 litros de leite. Construído entre as décadas de 20 e 30 pelo DENOX, o reservatório abastece várias cidades e núcleos habitacionais. A área de irrigação em torno da barragem de São Gonçalo, localizada a 460 quilômetros de João Pessoa, foi expandida para 3 mil hectares, beneficiando diretamente 12 mil pessoas que dependem da agricultura local. Esta ampliação foi possível graças à atualização do cadastro dos irrigantes, após uma intervenção da senadora Daniela Ribeiro, junto à presidência nacional do DENOX, conforme destacou o coordenador regional, Alberto Gomes. Durante a sessão ordinária da Câmara Municipal de São José de Piranhas, se preparem no Alto Sertão da Paraíba, realizada na terça-feira passada. O vereador Francisco Milano Lima de Araújo, que é do Cidadania, reagiu a um comentário de um internauta que acompanhava os debates de forma online. Milano, que é o presidente da Câmara dos Vereadores, foi chamado de mercenário. Não gostou e respondeu à provocação. Tem um rapaz aqui, que está nos assistindo. Esse vereador Milano é um mercenário. Mercenário é tua mãe. Venha para cá. Você está onde? Venha para cá. Eu vou descer e vou lhe esperar lá embaixo. Venha dizer aqui que eu sou mercenário. Me respeite, vagabundo. Venha para cá, eu estou lhe esperando aqui embaixo. Ao vivo e a cores. Muito obrigado a todos. Eu estou lhe esperando, eu vou esperar lá embaixo, viu? Para você vir dizer que eu sou mercenário. Minutíssimo. Como a gente costuma dizer lá no sertão, né? Pegou o ar. A desoneração da folha de pagamento dos municípios segue mobilizando as lideranças do Legislativo e do Executivo. O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, continua discutindo os temas com os parlamentares e ministros. Um dos principais assuntos em pauta foi a desoneração da folha de pagamento de municípios de pequeno e médio portes. Em agosto de 2023, um projeto de lei aprovado no Congresso determinava, entre outras medidas, a prorrogação da redução da alíquota da contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento dos municípios até 156 mil habitantes. Para evitar maior impacto fiscal, o presidente Lula vetou integralmente o projeto. O Congresso derrubou o veto, promulgando a lei. Mas logo em seguida, o governo editou uma medida provisória revogando partes da lei e reonerando os municípios, que deveriam passar a pagar alíquota de 20% em vez de 8%. No início de abril, o presidente do Senado não prorrogou a validade de parte da medida provisória, fazendo valer a lei, ou seja, a desoneração. Na reunião que aconteceu na residência oficial do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também estavam presentes o líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, o líder do governo no Senado, o senador Jax Wagner, o ministro-chefe de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, além do presidente do Senado. A lei votada ao final do ano se mantém, mesmo com o advento da medida provisória 202, e há um compromisso do Ministério da Fazenda, do governo federal, de alinhamento com os municípios brasileiros, especialmente através das entidades representativas dos municípios, para se chegar na discussão de um novo modelo, eventualmente, que seja mais justo. Saímos aqui mais desse encontro com o presidente Pacheco com duas convicções. Primeiro, do compromisso reafirmado do Senado brasileiro, do presidente do Senado, sabemos que tem esse compromisso do conjunto dos senadores, nesse esforço que o Brasil está fazendo de consolidarmos a saúde das contas públicas. Outros assuntos da agenda econômica tiveram destaque na reunião. O presidente anunciou que irá pautar na sessão do dia 18 de abril a votação dos vetos ao orçamento público. Discutimos também a questão relativa à dívida dos estados, que é um tema que tem gerado também bastante ansiedade na política de um modo geral, mas sobretudo nos estados da federação. O meu estado mesmo de Minas Gerais precisa ter uma definição em relação a isso. e há um envidamento de esforços no Ministério da Fazenda para, com a maior brevidade possível, o ministro Fernando Haddad pode falar a respeito, com a maior brevidade possível, fazer a concepção de um modelo também que seja bom para a União, bom para os estados federados, especialmente aqueles endividados. E nós temos o compromisso no Congresso de fazermos a aprovação do projeto justamente para equacionar a dívida dos estados. Eu me comprometi também aqui na minha volta do G20 semana que vem, eu espero receber a devolutiva dos estados para que nós possamos então, com base na reação dos estados à nossa proposição, reendereçar esse tema o mais rapidamente possível para que nós não precisemos esgotar aquele prazo que foi estabelecido duas semanas atrás. É, aí tem muitos nós para serem desatados. O ministro Alexandre Padilha, da articulação institucional, é o mesmo que esteve aqui na semana passada para participar do Congresso e da caravana federativa lá no Centro de Convenções de João Pessoa, que reuniu mais de 190 prefeitos da Paraíba. A bancada paraibana, naquele momento, fez uma reivindicação clara ao ministro. Aliás, alguns pontos da bancada têm a ver com essa discussão lá no Senado Federal. Primeiro, a questão da desoneração da folha de pagamento dos municípios, porque o governo mandou uma medida provisória para o Congresso, reonerando a folha de 17 setores mais produtivos do país. Ele retirou esses pontos da medida provisória, mas deixou a reoneração da folha dos servidores públicos municipais de todo o Brasil. Os municípios de todo o Brasil querem também a desoneração, como está para o setor privado. Depois, a dívida dos estados. O governo acena para estados mais ricos, como Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, com uma série de benefícios que vai escalonar a dívida desse estado, maneirar a cobrança das parcelas, mas por estados mais pobres, como o do Nordeste, como a Paraíba, que é o caso, não tem essa cena. Então, os governadores, principalmente do consórcio Nordeste, estão nessa discussão para levar lá para Brasília e cobrar também o mesmo tratamento do governo federal. Essa discussão sobre a desoneração da folha dos municípios vai avançando no Congresso e ontem teve a instalação de uma comissão mista, ou seja, deputados e federais e senadores que vão debater mais uma proposta nesse sentido. Por um acordo entre as lideranças do Congresso, foram eleitos como presidente da comissão o senador Alessandro Vieira e como vice-presidente o deputado Mauro Benevides Filho. O deputado Rubens Pereira Júnior foi designado como relator. O relator esclareceu que alguns temas, apesar de inicialmente tratados pela medida provisória, não serão analisados na comissão. Para tranquilizar toda a sociedade, os temas que constavam inicialmente na medida provisória 1202, mas que já por acordo político foram retirados, ou pela medida provisória 1208, ou mesmo pela decisão do senador Rodrigo Pacheco no que diz respeito à prorrogação ou não de vários temas que até então vigoravam. Perse não será tratado nessa medida provisória, a questão da reoneração dos municípios não será tratado nessa medida provisória, a desoneração da folha não será tratado nessa medida provisória. Esses três assuntos terão tramitação autônoma com projetos já tramitando no Congresso Nacional, dois deles já aprovado a sua urgência na Câmara dos Deputados no dia de ontem, então não há, da nossa parte, nenhuma tentativa de desvirtuar aquilo que foi acertado politicamente com as lideranças do Congresso. O que a comissão vai fazer é ajustar a lei para que você tenha um equilíbrio entre o direito da empresa, que tem um valor para receber do Estado, e a necessidade que o Estado tem de arrecadar e de mandar um caixa, um fluxo de caixa. Por isso, estabelecimento de limites. A gente já teve uma reunião prévia com o governo, com o Ministério da Fazenda, o Ministro Haddad e sua equipe, e o relator, o deputado Rubens, muito em breve, depois da primeira audiência pública, deve apresentar um relatório com sugestões. Na reunião, foi aprovado o plano de trabalho da comissão, que prevê a realização de audiências públicas para debater o assunto com autoridades, especialistas e a sociedade. A previsão é que, na próxima semana, já sejam ouvidos os primeiros convidados. No dia 16, às 14h30, a gente vai ter a primeira audiência e teremos representantes da Fazenda, da Secretaria do Desenvolvimento Nacional, da Receita Federal, para que a gente possa ter toda essa construção, para que a gente possa ter o limite necessário, para você ter viabilidade para a empresa e fluxo de caixa também para o governo. É isso aí, a gente vai continuar acompanhando toda essa discussão relativa aos municípios. No mês de maio, final do mês de maio, tem a Marcha dos Prefeitos à Brasília e também a gente vai acompanhar de perto toda essa movimentação. Final do Correio Debate desta quinta-feira, excepcionalmente hoje não tivemos os comentários de Roberto Cavalcante, mas aí, você ficou bem informado com o Correio Debate e vai ficar ainda mais informado porque agora vem Serginho Montenegro com as notícias do esporte. Serginho, boa tarde para você, seja bem-vindo, meu amigo.